Olá, campeões! Automóvel modelo hatch já teve seus momentos de auge, mas ainda existe sim um público fiel cativo dos automóveis hatches. Claro que dispensando um pouco a moda dos SUVs. E dentro do mercado dos hatches, as versões esportivas estão entre o sonho, o desejo do consumidor. Hoje vamos mostrar Fiat Argo HGT, que é o modelo esportivo do Argo. Falar em Argo, meus campeões, a Fiat está comemorando mais de 200 mil unidades do Argo no mercado brasileiro. Existem várias versões do Argo, 1.0, 1.3, 1.8 e este aqui, 1.8 HGT, que é a versão mais jovial, mais esportiva do Fiat Argo. Iniciando aqui pela parte traseira, esportividade presente, por exemplo, aerofólio aqui, que dá jovialidade, uma antena de teto também mais jovial, mais esportiva. Olhem o detalhe, escapamento esportivo, escapamento esportivo do Argo. E esse detalhe do Argo, bicor, teto preto, bicolor, teto preto e o carro vermelho. Caixa de rodas especial, rodas 17 polegadas preto, na cor preta, rodas 17 polegadas num desenho também exclusivo, o Argo HGT. Aqui na parte frontal também, a gente pode mostrar um pouco aqui, a bandeira italiana, o detalhe da bandeira italiana, o sangue italiano de esportividade e de design presente, grade frontal. Então, este é o Argo. Aqui debaixo deste capô, motor 1.8, 139 cavalos de potência, que nós estamos aqui na pista e ele acelera de 0 a 100 em 9,2 segundos. Velocidade final, segundo a montadora, quase 200 km por hora, 192 km por hora. Desempenho deste motor que atua junto com um câmbio automático, sequencial, de seis velocidades. E aí nós vamos para a parte interna do carro, mostrar detalhes também exclusivos da versão HGT, que mostra esportividade. Detalhes aqui no painel, da cor vermelha, semelhante, semelhante, olha ali o detalhe, igual a cor do carro, o detalhe no vermelho. No volante, o volante tem os famosos paddle shift, as borboletas no volante, que você faz, então, maior esportividade ao carro. Preço, tem variado muitos preços hoje em dia, mas na faixa dos 75, 80 mil reais para a versão mais jovial, mais esportiva do Fiat Argo HGT. Sinal de que os hatches continuam, sim, vivos e seduzindo a muitos consumidores. Fiat Argo HGT